Na cidade de Naki, no Vale do Rio Doce, nesta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros encerrou o sexto dia de buscas para encontrar o menino de 10 anos que sumiu enquanto nadava no Rio Santo Antônio. Pedro da Silva Bispo estava na companhia do irmão de 12 anos, encontrado morto na última terça-feira e de um outro amigo. Este homem foi quem ouviu os gritos de socorro de uma das crianças. Desesperado, centenas de gritos, né? Então eu deduzi que haveria alguém afogando. Eu corri até o local, cheguei lá um menino que estava agarrado num galho de árvore, falando que os dois amiguinhos dele haviam se afogado. Então a gente tentou acalmá-lo, perguntando quantas pessoas haviam no local, desesperadamente gritando. E eu deixei os dois rapazes que chegaram após mim e voltei para chamar a polícia. O afogamento aconteceu no último sábado no Rio Santo Antônio, no município de Naque. Dois irmãos, um de 10 e outro de 12 anos de idade, estavam na companhia de um colega de 15 anos, quando decidiram entrar na água. Testemunhas contaram que os três meninos brincavam neste local, conhecido como Prainha, e bastante frequentado por moradores aqui da localidade, principalmente em dias quentes. Os três decidiram entrar no rio e atravessar. O adolescente de 15 anos foi encontrado preso a um galho de árvore do outro lado, gritando por socorro. Um morador resgatou o adolescente. Já as duas crianças não se salvaram. De acordo com o corpo de bombeiros, o adolescente de 15 anos foi salvo por um morador. O militar descobriu que eles decidiram atravessar o rio para pegar frutas, quando perderam o apoio dos pés. A gente vê que a calha do rio tem vários pontos que estão bastante rádio, ele acreditou que isso era até o final. Não foi o que aconteceu. Aí ele colocou os dois menores na frente e começou a iniciar o processo de atravessia. Quando a terra cedeu e a força da correnteja acabou levando os meninos. Segundo relatos, o mais novo segurou o irmão mais velho naquela tentativa de se prender a algo e acabou levando os dois. Na última terça-feira, o corpo de bombeiros retirou o corpo de uma criança de 12 anos que veio à superfície durante as buscas. Os trabalhos dos militares continuam durante as manhãs e tardes na tentativa de localizar o menino de 10 anos, que ainda está desaparecido. Aí a gente tem efetuado as buscas. Primeiro a gente correu um perímetro muito grande para ver se os corpos haviam descido no rio e não logramos êxito. Mas no momento de umas buscas recentes, o que aconteceu? O corpo do irmão mais velho submergiu. Foi aí que a gente encontrou. E a partir deste ponto, a gente está fazendo uma busca de retorno para ver se encontra o irmão mais novo.